BIT IN AFRICA Graciano, faz um beat pra mim, faz Trovo se importa pouco Não lembra do balo, da padaria Porteiro tomou uns pipoco Para de falar dos outros Jura pra si que não concorda Mãe na roda você tava de acordo Favela a ferro e fogo Mas tem sangue, tem crianças Os trabalha, tô de lá, não tem conforto Fala que esses filha da puta Que tá na pauta, que nós pagam Que eles pegam, repete que poda um pouco Tugueba com beat tenebroso Subir na cena é mortal combate Quatro pistolas, um Jordan Nuve Poneu da Rex, explosão, primate Tugueba com beat tenebroso Subir na cena é mortal combate Quatro pistolas, um Jordan Nuve Poneu da Rex, explosão, primate Tugueba tá diferente Claro, com tanta porrada Um dia a gente aprende Para e peste Se peita não para, pede Sete vidas combatentes Favela, taxa, paquete Esquenta o fuzil, nosso coração segue Brow, sentinela da favela Meu nome é Mandela Faça sentinela Toda dor de guerras e eras Garridas, varridas Não preservam mais vossas vidas Serência é moletom ou jeans Minha escolha é jaquetão ou jam É de música e fita Mr. Bean De queneno com o boqueno na riquel O cristal do Gheba ama o Chris Rock Cristofeiro Wallace cantem Calma Kurt Coben, liberta em si Fim dos caras palitais, amém Mãe sou eu que tava rico Menos em tomava bico Sou eu que tinha pistola Sou eu com vovó na escola Muito antes de brisola Mãe sou eu que tava rico Menos em tomava bico Sou eu que tinha pistola Sou eu com vovó na escola Muito antes de brisola Ela tem a física mudar minha mente Sua minha fisionomia transformou seu raciocínio Sem fascínio Num plano dimensional Libertei arcângios Hoje moram na minha cidade São meus inquilinos Pego culpa ao passado Pelas lutas do presente Querendo dar de rastro foi inútil Meu querer virou poder E hoje em dia eu liberto o ser humano desse casulo E vocês pensam tanto Que o pensamento é a origem dos seus atos Quando lhe ato os dois aposto Hoje aposto que meus poros viraram polos